como é que nós vamos viver com nossos irmãozinhos lá no céu, de que forma, se nós aqui não tem paz se aqui é só contenda, continua, briga irmão ah se todo mundo irmão, que se suspeitasse, que nós tivesse lhe ofendido que as vezes a gente ofende irmão, diretamente, indiretamente com palavras, especialmente os faladores que falam muito que dizem que no meio das muitas palavras tem transgressão as vezes o senhor ofende, a pessoa vai embora um querido pastor, eu tenho uma grande estima por ele ele me contou, estima ao batismo menino, eu terminei de pregar um baita de um germão e eu fui para a porta para despedir das pessoas e de repente estava saindo uma irmãzinha juntamente do irmãozinho muito acabadinho, até lembrei lá do irmão Joaquim, lá do Laguna mais ou menos estava daquele jeito irmãozinha puxando ele para a mão eu irmão Martins, sem mais, sem menos, falei com aquela mulher eu tenho certeza que não fui eu que falei foi o satanás que falou na minha boca, eu tenho certeza eu nunca falaria aquilo que eu falei o pastor reconheceu e eu falei para ela, só preciso de cuidar dele ele está muito, ele está muito magrinho, ele está muito fraquinho olha o que eu fui falar a mulher a mulher soluçou a água veio nos olhos eu falei assim, não pastor eu estou cuidando dele direitinho ele estava seis meses internado ele saiu do hospital agora, essa semana mas queria vir na igreja dizia-lhe que na hora ele disse, o diabo saiu com certeza da minha boca que eu caí, eu falei que besteira que eu fiz ele disse, irmão só me desculpa e ela chorando, foi embora ele disse, sabe quando ela voltou mais na igreja, irmão Martins? nunca mais voltou na igreja nem ela e nem o veinho sumiu da igreja está vendo, irmão? como é que a gente ofende a pessoa? pastor ofende diácono ofende ancião ofende o estado de pregador ofende missionário ofende só que a gente não reconhece ofendeu se foi se danou acabou não volta mais que que o senhor foi falar isso? que falta de discernimento você fala assim, não mas um pastor não fala isso um pastor é um homem da mente livre rapaz, o demônio não respeita ninguém alembra quando ilusou Pedro lá quem é que não alembra? quem é que não alembra? Pedro Pedro junto de Jesus Cristo Jesus falou o negócio lá ele falou não importa que eu vou para Jerusalém eu vou sofrer eu vou ser torturado eu vou ser castigado e depois eu vou ser morto e Pedro disse para ele chamou Jesus no particular e disse mestre não deixe que isso aconteça isso não vai acontecer com o senhor o senhor nem começou o ministério do senhor mas Jesus Cristo via Jesus Cristo discernia Jesus Cristo conhecia e falou para trás de mim satanás sai dele você não entende as coisas de Deus muito mal a dos homens e Jesus falou Pedro satanás pediu para cirandar você mas eu estou orando por você oh glória ora por mim senhor Jesus tem misericórdia de mim intercede por mim pelo amor de Deus guarda minha boca guarda minha mente senhor guarda de guardar magos dos outros rabos dos outros irmão eu sei não nos ofende mas devia ir atrás para pedir desculpa quando esse pastor falou comigo Martim quando aquela mulher falou que aquele homem estava internado seis meses ninguém dava notícia igreja não dava notícia e eu também não sabia ninguém sabia porque ninguém está ligando para ninguém quando essa mulher falou isso irmão Martim eu senti o chão fugir debaixo dos meus pés eu me dei vontade de morrer de suicidar de tão triste que eu fiquei e ninguém trouxe aquela velhinha maior na igreja o velhinho morreu e ela desapareceu da igreja e pronto e pronto você entendeu irmãos contenta vigia as palavras vigia os pensamentos o diabo está dentro de casa irmãos esse feliz não respeita nada especialmente se tiver alguma coisa dele lá dentro de casa aí que ela camufla lá mesmo aí que ela arrancha lá mesmo e diz daqui eu não saio e daqui ninguém me tira e ele fica atiçando o irmão contra o outro atiçando a esposa contra o esposo rapaz um casalzinho tão lindo no estado aí eu vi os retratos deles o alvo deles de casamento uma gracinha parecendo uma criança ela uma gracinha e não se sabe que por cargas d'água que doença miserável é essa o cara foi engordando e foi engordando e o cara virou uma bola e um dia ela descuidou lá e chamou ele de alefante sem rabo alefante sem rabo ela falou pra mim mamães eu nunca intencionava falar uma desgraça dessa quando pensei que não eu falei e eu sei o que eu tenho passado nesses anos por causa desse descuido o homem perdeu a confiança comigo o homem não me ama mais o homem não gosta de mim e vira e mexe está sucando isso na minha na minha cara ai irmãos você entendeu irmãos pede a Deus pra guardar sua boca guardar sua mente ora Deus pede a Deus pra tirar esse demônio da contenda de dentro da sua casa esse demônio da incompatibilidade você só vê defeito na esposa você não vê nada que presta nela a mulher está pelejando a mulher está lutando a mulher está doente a mulher está fazendo de tudo e o cara só vê miséria o cara não vê nada que presta é só miséria é briga é confusão tira esse demônio do Senhor de dentro da sua casa expulsa ele contendo irmãos esse é o segundo pecado irmãos que tirou o povão irmão da canaã terrestre de dentro eu